Pode deixar de conferir a melhor opção em Arthur Nogueira, a loja de conveniência a EMPM do Alto Posto Estação, aberta todos os dias a partir das 6 da manhã. Situada num local privilegiado bem no centro da cidade, lá você encontra variados produtos, num espaço aconchegante e com um atendimento altamente qualificado. Entre as variedades estão saudades convencionais e integrais, bolos, portas, o tradicional cafezinho e muito macaco. O local ainda oferece um espaço descontraído para um happy hour ou para um simples café da tarde. Loja de conveniência a EMPM do Alto Posto Estação, onde a garantia no atendimento e qualidade dos produtos são imbatíveis. Além dos preços promocionais todos os dias, no etanol e na gasolina e com a garantia da bandeira Ipiranga. Loja de conveniência a EMPM no Alto Posto Estação, na rua Ademar de Barros, em Arthur Nogueira, bem no centro da cidade.